Música Amantes da cerveja são acostumados a ver o produto final assim, no copo. Mas você aí sabe como é fabricado a cerveja artesanal? Vem comigo que eu vou te mostrar. Música Não que as tradicionais não sejam boas, mas nada melhor que uma cerveja com um sabor diferente, né? Elas aguçam ainda mais o paladar dos adeptos e estão ganhando fama a cada dia. Com novos sabores, novas fórmulas e agradando todo tipo de público. Essa moda começou a pegar por influência da família real, em 1808. E as fábricas de produção independente de cervejas gourmet começaram a surgir e foram se aprimorando. Hoje nós vamos conhecer uma delas. Música Tudo começa com a sala de braçagem. Nesses tanques grandes são adicionados os principais ingredientes da cerveja. A água, o malte, o lúpulo e a levedora. Cada tonel divide uma etapa da fabricação. O processo de produção, ele leva ao todo em torno de 25 dias, né? Desde o momento em que você molha o malte até o momento em que você filtra a cerveja, né? No primeiro momento você produz um chamado caldo cervejeiro, que é um mosto. E no segundo momento você transfere esse mosto para os tanques de fermentação e maturação. Onde ele vai fermentar e onde ele vai maturar ali um período de 10 a 15 dias até ele se transformar. Realmente vir a ser uma cerveja, né? O Aroldo apostou nesse ramo e antes de repassar para o público, ele mesmo faz as degustações. E para inovar surgiu a ideia de adicionar ingredientes regionais. Ao adicionar pimenta canaimé, ao adicionar o caçarim, algumas receitas nossas, a gente consegue ao mesmo tempo dizer de onde nós somos e também criar, digamos assim, uma curiosidade no pessoal dos outros estados em estar experimentando nossa cerveja, uma cerveja autenticamente roraimense. Atualmente a fábrica produz cinco tipos de sabor e de cerveja. O gosto, o aroma e a textura fazem a diferença em cada paladar. Pois é, agora depois que o processo todo é feito, chegou a hora então de dar degustação, que é a parte mais complicada, né? Digamos assim, porque tem todo um processo. Explica para quem está em casa como é que começa. É, quando você entra nesse mundo das cervejas artesanais, a gente sempre diz para, se você vai numa degustação, e as degustações guiadas que já tem aqui em Boa Vista, elas sempre são assim. Você sempre começa de uma cerveja que você já tem uma familiaridade, depois passa para as mais fortes, né? O caso aqui é a Pilsen, né? É, a Pilsen nossa aqui, que está uma receita nova, que a gente vai introduzir agora no mercado. Ela é a nossa cerveja, digamos, mais leve e é a que todo brasileiro, né? Está mais acostumado a tomar. Passando agora para uma cerveja um pouquinho mais forte, nós temos a Helles, que ela é uma cerveja parecida com a Pilsen, mas ela tem uma pegadinha mais no malte, uma pegada mais alcoólica, entendeu? O amargor também dela é mais pronunciado, né? Então já é, digamos assim, um segundo nível, né? Para quem está começando no mundo cervejeiro. É um segundo nível, no caso. Eu não sou nenhum... Como é que chama o mestre que degusta a cerveja? É... É... Sommelier de cervejas. Eu não sou nenhum Sommelier, mas eu vou tentar experimentar essas duas aqui, para ver o que você falou, que essa aqui é mais leve, né? Isso, essa é uma leve. Ela chega a ser semelhante... Não, não é semelhante, mas dá para ver que ela é um pouquinho mais leve. É assim que a gente faz de uma depois da outra? Ou tem um tempinho para tomar, para sentir a diferença? Sim, quem trabalha, quem realmente está numa degustação, a gente recomenda comer um pedaço de pão, né? Entre uma e outra, só para tirar o paladar. Mas isso também não influencia muito, não. Essa aqui é um pouquinho mais forte. E a próxima? A próxima, ela é uma vitibir. Ela tem uma história muito interessante, essa receita, porque ela era uma receita, até o século XIX, muito popular, né? Ali na Europa, Bélgica, França. E ela, com o surgimento de outras cervejas, ela acabou praticamente extinta, né? Ela parou de ser fabricada. Na década de 60, um mestre cervejeiro belga, ele trabalhou, quando ele era mais novo, ele trabalhou numa cervejaria que ainda fabricava, então ele se lembrava da receita. E ele lembrava que ele gostava muito dessa cerveja. Então ele resgatou essa receita. Então, essa vitibir, ela é uma cerveja de trigo e que ela, na composição dela, ela é bem condimentada, né? Ela é bem, ela leva muitas especiarias, né? Você, por exemplo, a gente adiciona casca de laranja, coração, raspa de limão siciliano, semente de coentro, gengibre, noz moscada. Então ela fica realmente uma cerveja bem condimentada, mas como ela é uma cerveja de trigo, ela ainda mantém uma leveza. Já comece a mistura de ingredientes que eu vou provar agora também. Claramente. Nem é tão amarga quanto eu esperei que ela fosse. É, ela, apesar do teor alcoólico dela ser maior do que a Pilsen, acho que pelos condimentos que ela leva, o amargor dela não sobressai tanto, né? Mas ela é aquela típica cerveja que engana, né? A próxima é uma Half Weizen. Ela é uma cerveja de trigo, receita alemã tradicional, né? Pra quem sai, digamos assim, ela é a primeira cerveja que o cara que quer sair de uma Pilsen e quer, por exemplo, ele entra numa loja que vende cerveja, só vende cervejas especiais. A primeira cerveja que vão dizer pra ele tomar que seja diferente é a de trigo, né? Eu acho que é a primeira cerveja diferente que todo mundo experimenta uma cerveja, ah, quero tomar uma cerveja de trigo. Ela chega a ter, então, um toque doce, será? Bora ver aqui. Ela chega a ter um toque meio caramelado, assim, bem lá no fundo, né? Que é em razão do mal de caramelo que a gente usa nela. Mais um pouquinho, porque eu adorei essa aqui. E a próxima que a gente pode dizer que é a mais forte, né? É, a nossa IPA, né? Ela é uma Indian Pay Whale. A história dessa cerveja também é muito legal, porque... Por que que ela é forte? Porque ela usa muito lúpulo. A gente usa cinco tipos de lúpulo nessa cerveja. O lúpulo é o que dá o amargor na cerveja. E por que que essa cerveja, ela leva esse tanto de lúpulo? Tem uma razão. Na época das navegações, o... Quando você... Os marinheiros passavam seis, sete meses até chegar, por exemplo, da Europa até a Índia, levava em torno de seis meses. E a água, quando você leva a água, a água estraga. A água, ela não dura mais que três meses, né? Então, como é que eles faziam para não morrer de sede? Eles faziam essa cerveja, né? Então, e o lúpulo, ele tem aquele... Ele tem a característica de preservar o líquido. Então, nas grandes navegações, eles não tomavam água. Eles tomavam cerveja para se hidratar. E essa cerveja foi criada para aguentar a viagem de seis meses. Então, por isso que ela leva muito lúpulo, justamente para preservar. Mas aí, o que que acontece? Essa cerveja, ela fica amarga, fica alcoólica, fica pesada. Justamente porque você usa vários tipos de lúpulo na composição dela. O que deixa ser ela mais... Aqui por último, no caso. É, como ela já é mais forte, né? Sempre deixa as cervejas mais fortes para o final. E é saboroso? Ah, sem dúvida, mas é bom apreciar com moderação.